Você tem ideia de quantas chaves PIX você tem cadastrado em seu nome? Ou se por acaso alguém cadastrou uma chave PIX no seu nome para dar golpes? Você quer saber como conferir tudo num só lugar? Calma que eu bc te explica. Oi, gente, eu sou a Gisele do Banco Central e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o relatório das chaves PIX, que fica no registrado. Você já ouviu falar? Lá você consegue gerenciar todas as chaves PIX registradas em seu nome e saber quais estão ativas, quando foram ativadas, quais estão desativadas e quando elas foram desativadas. Tudo isso num só lugar. Para conferir o relatório de chaves PIX, você vai acessar o Meu BC no site do Banco Central. Aí você vai em Veja Todos os Serviços do BC e depois Relatórios Financeiros e Informações Pessoais. Ele está lá. Ou você pode só pesquisar diretamente por relatórios de chaves PIX ou pelo próprio registrado. Ele vai estar lá dentro junto com outros relatórios importantes, como aqueles que te mostram seus empréstimos ou suas contas bancárias. Beleza, e para acessar essas informações, você precisa estar logado na sua conta GovBR nível prata ou ouro, ok? Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Dentro do relatório, você vai encontrar o histórico de todas as suas chaves PIX. Lá dentro, você vai encontrar todas as chaves criadas em seu nome, o banco em que ela foi cadastrada, o dia e hora em que ela foi criada e também se ela está ativa, se ela está bloqueada judicialmente, se ela está em reivindicação de posse ou em portabilidade. Bora lá entender todas essas chaves. Uma chave ativa é aquela que pode ser utilizada normalmente. A chave bloqueada judicialmente pode voltar a ser ativa se a ordem judicial de bloqueio cair. A chave em reivindicação é uma chave que você está tentando recuperar porque alguém utilizou um dado seu para criar uma chave PIX. E você também pode saber se alguém está reivindicando uma chave que você utiliza. E tem a chave em portabilidade, que é quando você está levando uma chave de um banco para outro. Beleza, mas e as chaves antigas? Daí você vai pedir para gerar o relatório completo. Nesse relatório completo, além da lista das suas chaves atuais, que eu detalhei agora há pouco, você também vai encontrar as informações das suas chaves excluídas, com a data e hora da exclusão, da inativação ou da reivindicação. Primeiro aparecem as chaves atuais e mais embaixo as chaves inativadas. Tá, mas por que você precisa conhecer todas as suas chaves PIX e o histórico delas? Bom, primeiro para você poder controlar melhor a utilização das suas chaves, inclusive excluindo aquelas que você não utiliza mais. Depois, para evitar golpes, se você encontrar uma chave nesse relatório que você não cadastrou, entre em contato imediatamente com o banco onde ela está cadastrada, porque o relatório vai te dar essa informação, e aí você registra uma reclamação avisando que essa chave, e possivelmente a conta bancária atrelada a ela, está sendo utilizada para aplicar golpes. Você pode ligar no Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, na ouvidoria, ou registrar uma reclamação na agência física. E se o banco não resolver, você pode registrar uma reclamação aqui no Banco Central. Existem hoje quase 723 milhões de chaves PIX cadastradas no Brasil. É bastante chave, né? Porque o PIX é um sucesso, e por isso é importante que a gente cuide bem das nossas chaves e fique atento à possibilidade de golpes. E é isso. E agora que você sabe como conferir as suas chaves, corre lá, gera seu relatório, e compartilha esse vídeo com a família para todo mundo gerar o relatório de chave PIX.